Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Lucas Ferreira e irei apresentar para vocês o meu trabalho do 60º Congresso Brasileiro de Química. Em nossa tela, nós temos agora o nosso tema, que é os experimentos investigativos para alunos do segundo ano do ensino médio a serem aplicados durante o ensino remoto, objetivando um fácil entendimento da cinética química. Bom, o que nos levou, o que nos motivou a realizar esse estudo? A cinética química em si, ele é um assunto que é bem cobrado, ele recorrentemente, ele vem aparecendo nos Enem e nos vestibulares diversos, de tal forma que foi-se observado que os alunos apresentam uma determinada dificuldade sobre esse tema. Em virtude da pandemia de coronavírus, as aulas passaram obrigatoriamente a ocorrer de maneira remota, gerando uma inviabilidade na realização de práticas. Então, gerou-se uma expectativa dos alunos para poderem interagir com a cinética química. Então, o que ocorre? A visão da cinética química, a visão dos alunos para a cinética química, ela é uma visão bastante limitada, pois a cinética química em si, ele é um assunto altamente complexo e no qual a inserção, a visualização, a palpabilidade do assunto é o que facilita o seu entendimento. Então, dessa forma, nós resolvemos fazer a aplicação de simuladores para que esses simuladores possam facilitar a compreensão dos alunos sobre o assunto de cinética química. Nós temos conhecimento que alguns fatores alteram a cinética da reação química. Dentre eles, nós temos a superfície de contato, a concentração dos reagentes, nós temos também o fator catalisador ou inibidor no qual poderá acelerar ou reduzir a cinética da nossa reação química. Então, o que foi proposto por nós? Nós pegamos um simulador, um simulador gratuito, um simulador de fácil acesso, um simulador aberto em âmbito global e nós fizemos diversos experimentos dentre eles para poder comprovar que a cinética química, ela tem a sua alteração de acordo com a concentração dos reagentes. Então, com a interação do nosso simulador, nós inicialmente pegamos duas soluções bem concentradas, como vocês podem ver na tela, de soda cáustica, aqui nós temos 19 molar soda cáustica, nós temos o ácido clorídrico A11.6 molar, fizemos uma mistura desses reagentes e foi através do nosso simulador, simulador de acesso fácil, nós conseguimos fazer a detecção de quanto seria o nosso tempo reacional. Pronto, então nós temos aqui a nossa ferramenta, uma ferramenta muito simples, no qual ela fornece para nós aqui um estoque diverso, com as mais variadas concentrações. Então, o que é feito pelo aluno aqui? O aluno de forma prática, de forma rápida, faz a seleção dos reagentes em diversas concentrações, faz a mistura e conforme essa mistura, é possível através desse aplicativo, através desse site, encontrar o tempo de resposta, resposta, ou seja, o tempo de reação. Então, através desse experimento simples, nós tivemos resultados bastante satisfatórios. Essa pesquisa em si, esse estudo, ele foi realizado em cerca de cinco escolas na região de Salvador e foi possível observar que a inserção dos simuladores facilitou o aprendizado dos alunos em relação ao termo, em relação à pauta, em relação ao assunto de cinética química. Foi observado que os alunos que interagiram mais facilmente com o simulador, eles tiveram um melhor êxito nas suas provas e um melhor êxito também nas questões relacionadas ao exame nacional do ensino médio. Agradeço a todos pela atenção, peço que fiquem bem e Deus proteja todos vocês. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto